Gol do Flamengo! Gol do Flamengo, João Gomes! João Gomes, que não é o cantor, João Gomes. João Gomes, infelizmente, faz o segundo gol da equipe do Flamengo. Se fosse, João Gomes cantou. Salve, salve, nação! Saudações! Vídeo novo no canal, do canal Eu Pratico Esporte TV. Link na descrição como créditos. Se você aí também quer fazer algum vídeo assim reagindo ao seu time que joga contra o Flamengo, faça. E manda o link pra mim, tá bom? É isso aí, tamo junto. Manda ver! Quero pedir aqui o seu like já, manda o seu like aqui no nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, tá? Faça os seus comentários, deixe os seus comentários aqui. Eu quero ver depois. Caraca, hein, velho? Vamos ver aí o que eles falaram, que jeito eles comentaram esse jogo aí do Flamengo, né? Porque não sou eu quem faço esses vídeos. É o Filipe, o meu filho, tá bom? Então, vamos lá. Créditos, direitos autorais, canal Eu Pratico Esporte TV. Link na descrição, simbora. Tava ali Bruno Henrique, a pasta defensiva da equipe do Esporte. O Esporte agora se lança pro campo de ataque, tá Micael sozinho. Sozinho, Micael, já perdeu bola. Recupera a equipe do Flamengo com o Filipe Luiz. Na cabeça do grande círculo, ele inverte o jogo na direita pra Everton Ribeiro. Ele domina a bola trabalhando com o Isla. Isla volta a bola pra Everton Ribeiro. Tem a passagem do Isla atrás, ele toca no Isla. Vai tentar o cruzamento, olha o cruzamento feito. Arrascaeta de cabeça, escorando. Pro lado de fora da grande área. Vem João Gomes, dominou, trabalhou com o Filipe Luiz. Filipe Luiz domina a bola, passa o pé esquerdo em cima da bola, trabalhando a bola agora com o jogador que é Arrascaeta. Ele de perna direita vai tentar o cruzamento, cabeçada. Gol do Flamengo! Bruno Henrique, tá lá dentro. Cruzamento da esquerda, Arrascaeta, cruzou. Bruno Henrique, cabeceou. Sem chance para o goleiro Maílson. Tá marcado, tá marcado, tá aberto o marcador. Um a zero, dez minutos de partida, agora onze. Cruzamento de Arrascaeta de perna direita. E o Bruno Henrique no meio do Sabino e do Chico, cabeceou ali, colocando a bola para o fundo do barbante, Alessandro Matias. Pois é, meu querido. Maílson, Chico e o Sabino, né? Não dá pra vacilar. Um cruzamento com propriedade, um cruzamento com visão. Cabeceou para o chão, né? Pois é, ele olhou, cruzou com propriedade. Você vê aí o replay. E o camarada cabeceia sozinho, né? E com dois fazendo a marcação. Não dá pra fazer isso, não dá. Isso é base lá. Faltou comunicação, faltou uma coisa. É aquela história. Vai tu ou vou eu? Vai tu ou vou eu? Ambos ficaram olhando e não foi ninguém na bola. Flamengo um a zero. E o que era complicado, se tornou mais ainda. Mas o lado bom da coisa, o Sport, nesses seus aí, pouco mais de... Já chegando 12 minutos, né? Pouco mais é 12 minutos. O Sport, até então, mostrou que está tendo qualidade para chegar lá. Eu ia falar, inclusive, antes do gol, que eu estava esperando a sua oportunidade, que o Mikael, ou o atacante, vamos colocar assim, esse cara que fica mais à frente, vai ter esse poder de ser o pivô, vai ter uma importância muito grande. Aí o Sport leva um gol. porque tem que parar essa bola. A bola que ele recebe, se não me engano, agora foi o Thiago Neves que meteu a bola para frente, ele tem que matar essa bola e esperar que os laterais ou que venham algum meia para meter bola e, enfim, configurar a triangulação e o ataque. Mas dificulta muito. Para acreditar, é complicado. Mas é o que se tem para agora. E, como diziam nos anos 80, né? Levantar a cabeça, jogar futebol e tentar fazer alguma coisa. O que estava perdoado, o não já tem. O Sport já começou com o não. Agora tem dois não. Dois nãos. E agora vai correr atrás para ver se bota um sim aí e quer empatar o jogo. Enfim, é por aí. É verdade, é verdade. Alessandro, ó, uma vantagem do Sport, hein? Tomou o gol com 10, né? 10 minutos. O Corinthians tomou com 6. Então o Sport já está com vantagem nessa brincadeira nossa aí. Estamos aí com 13 minutos do primeiro tempo. 13 minutos. O gol saiu aos 10 minutos. Esse gol aí, cruzamento do Arrascaeta, gol do Bruno Henrique. E o Sport vai ter que se organizar. Vamos ver como é a postura, como é essa postura do Sport agora, né? Depois de ter tomado esse gol. Porque, geralmente, quem leva um gol do Flamengo... Desculpa. Geralmente, quem leva um gol do Flamengo, geralmente as equipes se afobam e termina dando um apanho. Eu espero que isso não aconteça com o Sport. Então, só para complementar, o curioso é que a falha foi em cima de dois zagueiros natos, né? Apesar de que o Chico está improvisado, Sabino estava na zaga, e não foi do Marcão, né? Ainda bem, porque já se colocaria... Botou a Marcão, não dava, não prestava, isso, aquilo, outro, não... Enfim, vamos seguir. O rumo é isso aí. O curioso foi isso. O Gabote sobra em poder da equipe do Flamengo com Isla, para Arão, para Isla. Domina a bola com Everton Ribeiro. Fez o passe, agora quem sabe mais um gol? Chega a defensiva do Sport para afastar. O Gabote de volta sobra em poder da equipe do Flamengo. Com Felipe Luiz, fora da grande área, vai tentar o cruzamento. Passou a porta de extensão, vai sobrando a bola, vem agora, vem o Flamengo, dominou. A bola está viva, olha o chute! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo, João Gomes! João Gomes, que não é o cantor, João Gomes. João Gomes, infelizmente, faz o segundo gol da equipe do Flamengo. Se fosse João Gomes cantor, brincadeiras a par, essa bola tinha subido. Mas foi João Gomes, volante da equipe do Flamengo, que faz o segundo gol da equipe do Mengão. Bate e rebate, tabelinha dentro da grande área do Sport. Tabelou para cá, para lá, e sobrou para João Gomes, que fuzilou de perna direita e fazendo aí o gol da equipe do Flamengo, segundo, e a bola desviou em marcão. Desviou em marcão. Pois é, eu já ia comentar, já estava aguardando aqui um comentário, para a facilidade que o Sport tem, tem, o Flamengo tem a facilidade, nesse toque de bola, dentro da área do Leão, do rupro dele pernambucano. Essa facilidade aí não foi somente no gol, ela se retratou no gol muito mais e deu sorte com o chute batendo lá e também o Zé Welleson, tabelando, vamos colocar assim, com o ataque do Flamengo. Deu sorte? Deu. Mas o Flamengo já tinha essa propriedade aí, estava marcando a impressão para impossibilitar que o meio de campo desenvolvesse a jogada para o ataque, que, diga-se, passagem, a gente está somente com o Mikael, a importância que ainda agora eu comentei. Quem é que está no chão aí, por favor? Gustavo. Gustavo está no chão. Está no chão, né? Então, não é surpresa, né? O preocupante agora é que são quase 20 minutos de jogo, era o que a gente temia nesses primeiros 20 minutos fora de casa, o Sport levar o gol. Agora você vai ver o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores do Sport, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores na parte defensiva, especificamente dentro da área, tem 8 branquinhos contra 2, 3, 5 jogadores. 8 contra 5, né? Eu fiz uma contagem rápida aqui. Me preocupa, me preocupa bastante. Com 20 minutos, a gente já está perdendo de 2 a 0. É praticamente 10 minutos um gol, que foi isso mesmo que aconteceu. Com 10 minutos, o Flamengo fez um gol e agora, no decorrer de 19 para 20 minutos, o Flamengo fez o segundo gol. Foi anulado o gol, viu? Foi anulado o gol. Mas em cima de quê? Eu também não posso te informar, porque eu também não estou ouvindo, mas eu vi aqui que o gol foi anulado. Ele deu... É, anulado. Isso, isso, isso. Você poder depois apurar aí esse impedimento? É, só pode ter esse impedimento. Mas eu vi o Marcão dando uma certa vantagem, pelo menos a olho nu aqui. Enfim, bora ver aqui. Eu vou ligar o áudio aqui. Que bom, né? Que bom que foi anulado. Vamos embora. Vamos embora pro jogo. Chega ali. Bruno Viana para a equipe do Flamengo, afastando o perigo. E deu certo, deu contra-golpe para o Flamengo. Arrascaeta para Everton Ribeiro. Bico direito da grande área. Ele faz a pinta para cima do Chico. Tabelou com Arrascaeta, lado direito da grande área. Ele faz o balanço. Zé Welleson na marcação. Arrascaeta viu a passagem do Isla para Everton Ribeiro. Bateu o gol. Gol do Flamengo! No comecinho do segundo tempo. Gol da equipe do Flamengo. O Flamengo faz o segundo gol. Tabelada ali a jogada, bem organizada, pelo lado direito. Entra de novo, como quer na defesa do esporte. Tabela. Everton Ribeiro, ciscou, balançou, tocou para Arrascaeta, para Isla, para Everton Ribeiro, finalizou. E a bola explodiu no jogador da equipe do esporte. Só confirmar aqui quem foi o atleta que desviou nessa jogada após o chute do Everton Ribeiro. Ou foi o Ronaldo ou foi o Marcão. Acho que foi o Ronaldo. Desviou no Ronaldo. Gol contra do Ronaldo. Eu estou vendo aqui a jogada. No caso do chute, a bola desvia no Ronaldo. É, desvia, mas foi chutada. Então, eles não levam a ferro e fogo essa história do gol contra. Ele leva, sim, por quem chutou. Ele chutou em direção ao gol, então a bola pode bater em quem quer que seja e o gol é válido. No caso, não é dado como contra. Tem uma bola ali que a Globo não reprisou, em cima do Everton Felipe, que a gente não sabe se realmente foi falta, não dá para falar. Mas, de fato, o que você colocou aí, eu assino embaixo. O Flamengo tem muito mais conteúdo para mostrar, muito mais munição e está mostrando, principalmente no lugar, no pior lugar do gramado, que é na cozinha do esporte, que é na pequena, na grande área do esporte. Foi assim no primeiro tempo, várias jogadas, inclusive um gol anulado, e agora repete-se a história. E não é jogada assim, que deu sorte, claro que deu. O chute desvia no Atlético do Leão, mas você vê a facilidade de jogar. Por mais que tenham 12 jogadores na área do esporte, 20 jogadores na área do esporte, a composição, a triangulação, a bola, a passagem de um lateral. Enfim, sempre está rolando. Então, é uma dificuldade que o esporte vai ter. E só para finalizar, é o que a gente vem repetindo aqui. Hoje é o teste de fogo para a gente saber essa história de zaga boa, de improvisações, essa coisa toda aí. Enfim, se bem que o parâmetro Flamengo-esporte de elenco não dá para fazer esse tipo de análise tão direto. Caraca, meu, os caras são profissionais, cara, gostei demais aqui, né, dos comentários deles. É, canal Eu Pratico Esporte TV, link na descrição, comentarista, narrador e também torcedores do esporte, né, cara, tem meu respeito aí, ó, vocês mandaram muito bem na narração, nos comentários, parabéns mesmo pelo trabalho, hein, é nóis, tamo junto. Caraca, hein, galera, vocês gostaram, comentem, comentem, é isso aí, deixe seu comentário, deixa o seu like, se você é novo no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber mais vídeos e muito obrigado, cara, muito obrigado, o canal está crescendo bastante, hein, daqui a pouco a gente chega em 500 mil inscritos, olha só, eu que pensei assim, até o fim do ano eu chego em 500 mil, graças a vocês, né, cara, mas está tão rápido que eu acho que até novembro chega em 500 mil, muito obrigado, nação rubro-negra, venceremos dois títulos grandes esse ano, galera, eu acho que é mais fácil a gente vencer a Copa do Brasil e Libertadores do que o brasileiro, porque é pontos corridos, né, e é mais disputado também, tem mais times, né, que disputam mais o campeonato brasileiro, o Galo e o Palmeiras estão na frente, mas eu acho que o Palmeiras caiu muito de rendimento e acho que o Atlético Mineiro é candidatíssimo, né, com o Flamengo a ganhar o título brasileiro, mas assim, se fosse para eu escolher, eu gostaria de ganhar esse ano Libertadores, primeiramente, lógico, né, para tentar o Mundial de novo e também a Copa do Brasil, cara, que a gente não ganha faz um tempinho já, não muito tempo, mas faz um tempinho e dá muita grana, cara, a Copa do Brasil dá muita grana, então seria bem legal a gente ganhar as duas copas aí. Campeonato Brasileiro, lá na frente a gente vê, né, tá difícil, tá difícil, mas a gente tem dois jogos a menos, não custa nada sonhar, vai que dá, né, valeu galera, saudações do Brunegras e até o próximo vídeo aqui do nosso canal, salve na ação, fui! Tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma